É do menino, né? Eu sou a menina, só que eu tenho a oportunidade de ser notíaco. Vamos receber... Quem é que vem primeiro, hein, Diogo? Marcos, depois chama Flávio. Vamos dar uma salva de salva, um salva de salva de Marcos. Essa é a pessoa que tem um novo, né? Estou aqui. Boa tarde, Marcos. Vamos receber agora, né, o nosso querido Flávio Marcos, com muita atenção, um salva de salva, um aplauso. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Sejam bem-vindos, né? Hoje, a nossa grande cachoeira é grande, né? Faz anos que eu queria que você vinha assim, a minha família, sabe? Isso aqui é todos os meses, viram? É 88 sócios, eles não falham nem... Não falham não, é desse jeito, né? Então, a gente vai continuar aqui em 3 minutos, aí eu já entrego o que é pra vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Meus parabéns, dona Helena, pelo brilhante trabalho que a senhora faz na comunidade. Parabenizando pelo seu esforço de correr atrás e vir o melhor pra esse povo aqui, que a verdade é essa. A gente tem visitado comunidades por aí e a gente vê a quantidade que tem de sócio aqui. E eu acredito que é também o esforço da presidenta correndo atrás, porque se não tivesse frutos, a pessoa não ia, né, frequentar uma comunidade assim dessa forma que a gente tá vendo aqui. É um prazer muito grande estar aqui. E a gente tá à disposição do que for possível. E a gente tem uma intenção de olhar o outro olhar. A gente tem, velho, uma experiência de ouro na zona rural. A gente vê, Adel, a necessidade que tem os agricultores. Agricultor e agricultoras que têm a necessidade de uma política pública voltada, Flávio, à zona rural. Uma coisa, principalmente, que tem que fazer, o político tem que fazer, Flávio, é estradas. Não é você fazer uma estrada porque passou o trator, Dona Leandro. E aquela estrada ficou feita só pra dizer que passaram o trator. A gente tem que colocar, a gente tem que tirar as águas das estradas, esses atoleiros, só passando de ouro o trator, deixando, só afundando a estrada e sem colocar material. É só pra dizer que fez. É uma caminharra que se faz todo ano e não se resolve o problema, Dona Leandro. Isso é um projeto que vai ser colocado no nosso plano de governo pra gente fazer umas estradas de qualidade. Aonde fazer, ficar feito. Eu sei que no inverno aqui tem atoleiro. Daqui pra chegar em Itabira, tem atoleiro. As pessoas que vai de moto, conduzindo transporte de moto, se suja todo pra chegar em Itabira, pra resolver o negócio, chega todo molhado. E isso a gente tem que tomar as providências. Isso é um dos nossos projetos pra colocar em plano de governo. A gente tem que dar um passo. Aonde fazer, fazer bem feito. E eu vim conversando com o Flávio, a gente vem aqui, uma pessoa jovem, uma pessoa que tem tudo pela frente, pra gente fazer uma política diferente, uma política de ouvir. Eu quero dizer a vocês aqui, sou vice hoje na qualidade de vice-prefeito e disputando uma chapa de oposição que a gente poderia estar até fazendo uma política diferente, ligada ao governo onde eu estava. Mas por conta de não ser ouvido, vocês sabem do conhecimento da... do problema que teve junto com a prefeita, que a gente trouxe emenda de passar em molhado, o dinheiro tá na conta até hoje. Não foi concluído por conta de ciúme. A gente trouxe dinheiro pra comprar um ônibus. Eu tenho certeza que alguma pessoa de vocês aqui da comunidade já precisava daquele ônibus ter tido, já. E tem vários. Vários que andam todo mês. Pronto. Vocês é o conhecimento que eu trouxe emenda de 500 mil reais pra gente adquirir um ônibus de qualidade. Quando eu fui vice-prefeito da época, a gente sendo oposição, a Baxião Dias, e sendo oposição ao secretário Flávio Marcos, mas a gente manteu de árvore e a gente entregou em praça pública. Esse feito, a gente teve ao ex-prefeito, a Baxião Dias, que não tinha essa picuinha pulita. E o povo andava seis anos e, em correr do tempo, foi desgastando e não deu mais. Tinha que ter feito uma manutenção adequada e não foi feito. Por quanto? Portanto, a gente conseguiu uma emenda de hora em cada de 500 mil pra se comprar, interar e comprar outro ônibus. Infelizmente, não aconteceu e começou as crises e a ruptura de hoje a gente não tá comprando aquele governo que tá hoje comprando essa chapa aqui. Eu acredito muito que vai dar certo, dona Helena, porque uma pessoa joga, uma pessoa que tem uma estrutura. porque se vocês ficarem aqui, se dona Helena ficarem aqui na cachoeira e não correr atrás de conseguir trator, de conseguir ciladeira, de conseguir cisterna, de conseguir tantos feitos, não vai chegar até vocês. A gente tem que fazer o quê? Correr atrás. E isso não aconteceu. A prefeita se acomodou, passou três anos e meio em Itabira, veio procurar um deputado da terra, um deputado Carlos Vera, que no... em dois mil e vinte e um, em janeiro, me chamou na casa dele pra fazer parceria, pra desmanchar o parágrafo político, a gente trouxe, entrou num ouvido e saiu no outro. Quer dizer que essa política não pode acontecer. É da mesma forma dessa associação. A associação, se não correr atrás dos feitos pra trazer pra aqui, não tinha um trator na porta, não tinha ciladeira, não tinha uma cisterna, não tinha um poço, não tinha nada. Eu me lembro muito bem, dona Helena, quando a senhora correu atrás da gente, que a gente, através de Nilton Bota, a gente conseguiu concluir água aqui em Canado em mais de cem casos, não é verdade? A gente concluiu aqui. 11 quilômetros. 11 quilômetros de água em Canado abaixo de água simplificada, teve o feito do vereador, do presidente da Câmara, Marcos Tremp, na época, com o José de Bira. Portanto, a gente tem uns projetos que vai ser colocado de pauta, mas eu acho, Flávio, que é de interesse colocar numa mesa a respeito de hora, máquina, de trator em parceria com as comunidades. Fazer um feito. Uma hora, hoje, aqui, custa quanto? cento e quanto de sócio? A hora de expulsão? É. Oitenta. Oitenta. Não só, 160. Pronto. Não só, 160 e 80 para o sócio. O que é que acontece, Flávio? A gente tem que ver as comunidades que tem a trator, que é a terra e fazer uma parceria, já que é 80, o município entrar com 40 e a associação entrar com... Associação não, o sócio entrar com 40. Isso é uma política, uma política que tem que ser implantada. E, com parceria com o vice-prefeito, a gente vive hoje na roça, que a gente sabe desses feitos todinhos, tem que ser colocado numa mesa. E é de interesse que sai barato e, quando for no inverno, a pessoa tem implantado o seu recurso e deixa de comprar caro para criar seu animal para fazer o seu legado. E aqui na nossa cidade, a gente tem tudo para ser uma cidade da Maíra, do Pajéu. A gente tem um comércio brilhante, a gente tem indústria de detergente, pipoca, de plástico e tantos outros. A gente tem indústria de vendedor, a gente tem um deputado federal da terra querendo colocar as emendas e a prefeita e a prefeita não executa. A gente tem o governo Lula, a gente tem senador, a gente tem tudo nas mãos aqui para ser uma cidade ser um brinco. Portanto, essas minhas colocações aqui da gente realmente colocar isso em pauta, colocar no plano de governo para daqui a quatro anos novamente a gente voltar aqui e mostrar para vocês que foi feito, que foi colocado em prática esse assunto. Era essa a minha colocação e muito obrigado a todos. e muito obrigado a todos. das comunidades porque isso é tão importante. É uma sociedade organizada e a gente tem setores e segmentos da sociedade que são organizados para os agricultores, que tem a organização das mulheres. Em todos os segmentos, como eu já bem mencionei aqui, isso é importante porque a população tem força para reivindicar, para pedir, para sugerir. É diferente de um só chegar falando lá quando chega a voz da comunidade que leva os pedidos. Marcos até citava agora há pouco a importância da associação e de Dona Helena ter esse papel de pedir muito e a gente sabe que é necessário pedir. Ela, enquanto presidente da associação, quando leva aqui os interesses da comunidade e vai visitar um órgão, seja do município, seja os órgãos estaduais ou até essas ONGs parceiras das comunidades, ela leva o pedido em nome de todos. A mesma coisa, nome, isso é a importância de um gestor para o nosso município. A gente, sem pedir, é muito difícil, é preciso ir buscar, é preciso realmente, não se pode ser mais prefeito de uma cidade como Tabira e não buscar parcerias com o governo do estado, não buscar o governo federal, não estar constantemente em Brasília solicitando os deputados, senadores e visitando os ministérios em busca de recursos para investimento na nossa cidade. Veja que se a gente fizer um comparativo entre Tabira e outras cidades aqui do Pajéu, a gente consegue enxergar que outras cidades estão bem à frente do que a nossa. Tabira, inclusive, perde hoje para cidades menores do que a nossa. Você vai em solidão, tem uma cidade bem cuidada, uma cidade limpa, uma cidade organizada, que tem sido um exemplo de modelo, de gestão e a prova é o fator político que acontece agora nas eleições desse ano em solidão. Lá, a cidade conta apenas com uma candidatura, um candidato único, porque não se teve nem oposição à gestão que foi realizada lá. Nós estamos iniciando agora um processo político que todas as cidades do país irão vivenciar em outubro as eleições. E, a partir daí, a gente precisa visitar agora mais ainda as comunidades, tratar com as pessoas. Nós precisamos apresentar um plano de governo que será o norte para debater nesses próximos 45 dias e, após isso, se, com a permissão de Deus e do povo, poder executar ao longo dos próximos anos. Então, o desafio da gente em visitar as comunidades e assistir às realidades, como a gente já vem fazendo isso, um bom percurso, vendo a situação das estradas da zona rural, vendo a situação da falta de abastecimento, principalmente na seca, que a gente viu bastante as reclamações com relação ao carro-pipa, assistindo à questão da demanda da iluminação rural, a questão da casa de Taipa, que ainda existe, não só aqui, mas em outras comunidades também. Então, há necessidade da gente visitar e escutar. E o que a gente se propõe nesse momento de debate é ouvir não só agora. Eu tenho dito isso, não venho de uma tradição política, na minha família não existe nenhum político, meu pai é um marchante, até pouco tempo tem um bar, é conhecedor ali, a gente, somos lá do bairro da Caixa d'Água, minha mãe é uma servidora pública municipal e meu irmão, acredito que todos aqui devem conhecer, Felipe Marques da Rádio. Então, enfim, lá em casa a gente não tem ninguém da tradição política de dizer meu pai é um ex-prefeito, foi vereador, foi isso, foi aquilo. Eu sou igual a todos que estão presentes aqui nessa reunião e que, a partir do momento, comecei a sonhar também que a gente pode ter uma cidade melhor com outras cidades aqui do nosso sertão aqui do Pajéu e outras cidades que a gente visita. Eu tenho certeza que alguém aqui quando vai a Recife fazer um exame e vai passando ou então vai na casa de um parente vai viajar, vai numa excursão, passa por outras cidades e fica dizendo que cidade bonita, que cidade organizada, que entrada bem cuidada, que cidade assim, assado e por que Tabeira não pode sonhar com algo desse tipo? Então, o momento da gente é de fazer essas escutas, a gente precisa estar nessa caminhada para uma cidade melhor porque eu tenho certeza que fazendo isso com a união das associações, com a da população, a gente vai conseguir ter uma cidade diferente, uma cidade que possa ser melhor para todos, que tenha uma estrada de boa qualidade, que possa garantir uma saúde de qualidade. A gente tem escutado muito hoje por onde a gente passa, Marcos, a questão dos especialistas e de exames. A reclamação tamanha de que protocolou um exame lá para passar numa tomografia, numa ressonância, enfim, em outros exames do funcionografista estão na fila, na lista, tem gente esperando isso há sete meses, há um ano, há dois anos e é preciso a gente cuidar dessa situação. A gente sabe das dificuldades que existem e eu comparo muito o município com a nossa casa. o dinheiro da nossa casa, quando a gente recebe o salário, a gente não tem que ter a prioridade do mês, então eu vou comprar o que esse mês? Quando a gente tira lá a feira, quando a gente paga a energia, paga a água, paga a internet que virou um serviço essencial, a gente sobrou um dinheirinho, eita, esse mês eu estava prestando comprar um sapato e uma camisa. Não, então eu vou comprar um sapato, o mês que vem a gente compra uma camisa, dá uma prestação em uma loja, dá uma prestação em outra loja, e a gente vai fazendo com o dinheiro da nossa casa as necessidades. A mesma coisa do município, a gente tem que priorizar o que é importante, e muitas vezes para o gestor estar lá na prefeitura sentado na cadeira, ele acha que é importante trazer aqui para a comunidade uma praça, porque ele não veio aqui escutar. e quando a gente vem para uma reunião dessa, a associação vai dizer, não, aqui o problema que nós temos é um problema com o abastecimento de água, a gente não precisa da praça, a gente precisa da água, a gente precisa de uma escola que possa atender a educação de todas as crianças, a gente precisa descentralizar os postos de saúde. A vida na zona urbana hoje já é bem atendida com a questão dos postos de saúde, mas na zona rural nós só temos unidades básicas de saúde nas comunidades de Ilha do Rato, Borgo Rema e de Brejinho. Então é preciso descentralizar isso, é preciso ouvir as comunidades para a gente poder debater. Então é uma satisfação imensa estar aqui hoje com vocês, poder mais ouvir do que falar e que Dona Helena e que vocês fiquem à vontade. Esse é o momento, a gente precisa ouvir agora para colocar no plano de governo e discutir com vocês o que é prioridade. Porque a comunidade pode apresentar aqui diversas demandas e a gente prioriza e discute o que realmente há necessidade a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Tá bom? Então eu fico aqui à discussão e agradeço a vocês a compreensão e a participação. Então pra concluir essa questão, eu tenho certeza que se a gente tiver oportunidade, eu não quero brigar com a oposição, porque se trouxer recurso, é que eu vou executar. Imagina se o vício correr atrás e que a gente vai tentar também realizar. Entendeu? Flávio, nossa comunidade tem quatro grandes coisas que são a alma da nossa comunidade. Uma é o nosso abastecimento de água através de uma adutora, onde chega no banheiro das casas de 120 famílias e hoje são abastecidos 70, porque algumas conseguiram poços, outras têm outras formas de se abastecer. Essa é a prioridade máxima da nossa comunidade. Segundo, nosso posto médico, porque saúde, todos nós aqui precisamos, nós não temos como dizer que aqui um lado precisa, outro não precisa. Posto médico da Ilha do Rato, prioridade máxima. Terceira prioridade máxima, porque essa terceira, Flávio, ela atinge também diretamente as mulheres e essas mulheres têm suas famílias, que é o município faz uma compra através do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que faz uma compra a um grupo de mulheres que existe aqui na nossa comunidade e essas mulheres são 19 mulheres, mas elas representam 19 famílias. Cada uma dessas famílias existe 4, 5 pessoas, tem delas que tem até mais. É uma prioridade máxima que o município dê continuidade à compra dessa polpa de fruta produzida por essas mulheres através da merenda escolar. Terceira prioridade, não é isso? Essas três, Flávio, já funcionam. O abastecimento de água funciona muitas vezes precariamente por falta de uma organização melhor do poder público municipal, porque nossa bomba abastece uma caixa de 21 mil litros e ela joga água em uma adutora em um quilômetro subindo 60 metros de altitude. De vez em quando ela queima. E nós temos uma maior dificuldade quando ela queima, porque são 120 famílias. Nessas famílias devem ter aí mais ou menos cerca de mais de 200 pessoas sendo abastecidas. E a gente teve muita dificuldade com a compra dessas bombas. Inclusive, nossa comunidade se cotiza e já comprou algumas bombas. Não foi, pessoal? Ou não? Coisas que nossa comunidade não pode. A gente faz o maior esforço. Tem gente aqui que muitas vezes tem gente aqui que nem pode contribuir por falta do recurso mesmo. Então, seria de grande importância que você vai dar prioridade máxima quando nossa bomba queimar, quando nossa adutora tiver algum problema. Quando nosso posto médico tiver sem um médico, você dá uma priorizada, priorizar a compra da polpa de fruta do grupo de mulheres que hoje é uma associação organizada e juridicamente também está pronta para tocar esse projeto. E outra coisa importante é as nossas estradas. Essas são as que funcionam. Agora vamos falar em uma prioridade máxima que tem aqui na nossa comunidade Cachoeira, mas a comunidade do Chorão 1 e 2 é atendido por essa associação na qual Dona Helena é presidente. E lá existe cerca de 10 famílias que não são abastecidas com a adutora que nos abastece aqui. Então essas famílias Flávio elas transportam sua água para seu consumo para o consumo dos seus animais para abastecer suas casas e até para beber elas transportam uma água de má qualidade vinda de um açude que hoje em dia água de açude é complicado para se beber elas transportam essa água de mais ou menos 3 quilômetros e meio de distância para essa comunidade do Chorão 1 e 2 né então 10 famílias que são pessoas simples estão aqui nesse meio necessitam urgente né de um poço que abasteça as 10 ou de dois poços que possam ser divididos para o Chorão 1 e outro para o Chorão 2 porque essas famílias como eu lhe falei elas vão buscar em carroça de jumento se acorda de 5 horas da manhã 9 horas da manhã que estão voltando perde tempo e deixa sua roça abandonada até as 9 da manhã para colocar água para abastecer suas residências então seria de grande importância que você priorizasse né no seu governo caso você seja eleito priorizasse a comunidade do Chorão 1 e 2 priorizasse essas 10 famílias que são famílias simples pessoas simples né e que necessitam muito porque se você tivesse a oportunidade de ver a água que esse povo consome uma água não potável eles fazem algumas hortazinhas pequenas né para o consumo de casa e o excedente eles levarem para a feira Itabira ou para algum comércio lá em Itabira irrigando essa horta da mesma forma carregando em tambores num jumento como tem algumas pessoas aqui tem outros aqui que não estão no momento né mas carregando em um tambor em um jumento para irrigar essas hortas uma coisa que também esses poços que se por acaso você chegue lá desse prioridade iria dar uma melhor qualidade de vida essas pessoas iria dar uma melhor qualidade de água para que elas consumissem e outra que elas iriam aumentar né a produção que já existe em pequena escala por falta né de um abastecimento de água então essas são essas né a alma da nossa comunidade que queria que se fosse possível você deixasse bem claro e registrado porque esses registros aqui ficam na comunidade né se era possível você priorizar nosso abastecimento de água né nosso é ao a bomba queimar você agilizar olha meninos secretário de agricultura vai lá dá um jeito e pedir para você que não deixe essa comunidade de pessoas tão simples humildes comprar bombas comprar bombas elétricas para que o abastecimento dê continuidade viu viu Flávio são essas as reivindicações da nossa comunidade creio que todos aqui concordam comigo né né porque nossa água é nossa alma sem água a gente não não vive não é isso nosso posto médico é nossa saúde sem a saúde a gente não vive não é isso a compra de polpa de fruta do grupo de mulheres é essencial para 19 mulheres dar de comer como dona Helena falou as suas famílias né ou então complementar a renda delas e é os postos para comunidade do chorão 1 e 2 e nossas estradas para que a gente possa né se locomover até a cidade vamos colocar isso em pausa vamos colocar isso em pausa eu não mora mas já morei e sei no tempo que a minha filha estava na escola era uma professora para várias turmas se eu não me engano era três isso dá um o ensino atrasado isso é um ensino muito feriado tem criança não sei agora mas em contigo a neta tem que ela sabe a neta que ela sabe depois sai daí dessa escola vai pra pra poder aprender a ler e ela graças a Deus está aprendendo a ler eu queria saber se aqui teria como já que não pode botar a professora para cada turma porque eu sei que é várias turmas para a escola pequena pelo menos uma pessoa para ajudar a professora talvez a professora é muito boa eu não conheço as professoras se conheço a que ensinava a minha a minha menina saiu daqui uns 5 anos não sabia nem as cores direito chegou na dona com um ano a minha já estava aprendendo a ler porque a diferença de escola do município é melhor na cidade e a zona rural fica com essa deficiência os pais aqui eu não sei quem tem e eu sei que pelo menos é essa que eu estou dizendo que a neta dela deve sair porque não estava aprendendo mais a minha neta a minha neta está na rua as professoras podem ser boas mas como é uma só para muitas coisas aprendem nada não tem que ensinar o qualidade e o que que acontece ou seja mais uma deficiência salas muito seriadas na nossa comunidade é ser tratado isso é uma traje a sala é muito seriada porque não tem como na sala não tem ensinar a primeira quatro eu vou falar agora para Flávio em nome de todas todas as pessoas cardíacas que tem no município de Itabira eu tomo remédio controlado eu tomo 12 comprimido 12 comprimidos bom dia gente eu vou pedir a Flávio Marques é de joelho de mão posta olhando para o cérebro para se ele for prefeito ele cuidar da saúde dos dos tabirenses não é brincadeira eu chego no hospital de Itabira com o coração 56 aí passa aqui só uns 56 aí o que é que acontece não faz o exame não faz aí mimosa sabe para onde para o clima de Maria do Carmo em Afogados da Irmazeira o doutor Pedro faz o maquiamento para fazer um 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 exame de 24 horas aí faz a consulta é para 150 aí não descobre o quanto isso aqui é um aparelho medindo o coração medindo a tensão aqui tem aqui atrás tem um um celular tem um celular batendo batendo todas as batendo todos os coisas da agenda aqui isso aqui fica maquiando o coração 24 horas minha gente ou quase da roupa aí faz olha isso não é brincadeira vamos correr atrás da saúde faz a consulta faz aí faz o herto cardograma faz o aneto aí faz o maquiamento que é na esteira aí vai fazer o outro que é isso aqui viu isso aqui é tudo tudo bonito aí isso aqui é como tem um um aparelho aqui quando é do SUS a gente quando é do SUS a gente vem pra casa e quando não é do SUS fica lá internado até aí empresta aí não deu bom aí a gente paga aí sabe o que aí acontece numa crise uma pessoa que tem 57% do coração a pressão 19 pouquinhos direto numa crise vai se for 1.500 reais até descobrir que o coração tá custando um pouquinho aí eu quero pedir muito mais viu minha gente eu quero pedir não é já morreu não 10 eu me gui nós era 10 já morreram 10 só tem eu viram aí eu quero pedir isso é um projeto nosso isso é um projeto nosso dona Helena acabar com a fila de espera de exame diminuir aí o coronavírus tem passado é de um ano dois anos sete meses oito meses isso tem que diminuir tem que fazer um diagnóstico para o paciente e resolver o problema não adianta ter dois metros três metros quatro metros se não consultar a senhora saber qual é o problema isso é um projeto que vai colocar em pauta e vai ser resolvido com certeza pessoal eu quero agradecer a todos aqui pedir desculpas em algum acontecimento e a todos muito obrigado minha gente muito obrigado quero agradecer e dizer que fiz questão de anotar esses pontos para que a gente possa colocar isso para o plano de governo e não só falar dessa questão da associação para a venda do programa da média vamos também destacar essa questão porque a gente precisa criar uma cooperativa para empreender todos os produtos aqui já tem as meninas funcionam como cooperativas